Eu poderia estar Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu de um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arce pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória um dia com Tua glória vale mais que mil Vale mais que mil Eu não me canso 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 Tua presença, não me vejo sem a Tua presença Traído pela Tua presença, não me cansarei, não É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Oh, vale mais que mil Oh, vale mais que tudo pra mim Que tudo pra mim A sua voz me chama Sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Não se apaga e 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 não Legenda Adriana Zanotto